Vamos fazer mais um vídeo hoje de pesca, mostrando aqui os amigos aqui, ó, meu rostinho, amigo, aqui dona Mariazinha, pescadora, 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 eu gosto de pescar, falar a verdade é bom. Vamos lá meu amigo, hoje aqui é com esse camarada aqui, ele tem um canal aí no YouTube, é o canal Estúdio Vigílio, isso, Estúdio Vigílio Macedo, se você querer assistir o vídeo dele está aí, viu? Passa lá. Vamos lá? Vamos lá. Vê se pega um peixinho. Vamos ver se vai dar boa, viu? Está aí, ó, o índio aí, esse é o índio, é o Paiaiá, da tribo Paiaiá, está ali o Marcel da Cocada, o outro índio ali, só por apelido de índio, agora o índio mesmo é esse aqui, ó, está aqui o Paiaiá. Joga para ver se pega alguma coisa. Vamos lá. E aí, Elisandra, está gostando do passeio? Estou. Ela está curtinha. O que é aquilo ali, pai? Aqui dali é uma cabeça de boi, uma caveira de boi. Olha, galerinha, a gente está aqui nesse lugar bonito, ó, uma caveira de boi. Você viu uma cabeça de boi? É. E aí a gente vai fazer esse vídeo aí dessa pesca, vamos pescando aí, já peguei umas piabas aqui, e aí vamos mostrar para você mais um pouquinho aí dessa pesca. Vamos descer rio aqui, mostrando aí esse lugar bonito, lugar muito bonito para vocês. Vamos? Agora para lá, a gente vai descer? É. O que é isso? O que é isso? Urubu. Uns urubu bebendo água aqui, é, eles param ali para beber água. Olha, eles vendem de água aqui nessa beira do rio. Já vai, Ivan? E aí, Ivan? E o jogo? Vai ser o jogo, é? É, Ivan. Quem ganha, Ivan? São Paulo. São Paulo o quê? São Paulo vai ganhar lá hoje. Quem ganha é o Palmeira, Ivan? Palmeira vai ser campeão. Aí, Ivan, manda o povo se inscrever aí, Ivan. Ivan, no canal? Se inscreva no canal lá e ative o sininho. O nome do canal, Ivan? Boiele. Valeu, Ivan. Valeu. Está indo embora, né, Ivan? Pescadinha aí, já pescou. Valeu, Ivan. Valeu. Pescando aqui, o peixe é desfacado, pega, pega a raiz que come, em vez de encaixar a boca de guanzó, galera, se inscreve aí no canal aí de Boiele e deixa o like, ativa o sininho da nossa desfacada, é nóis. Vamos dar essa pescada aí, ó. Esse aqui é o índio, o índio Paiaiá. Está aí, ó. Pra vocês conhecem o índio Paiaiá da tribo Paiaiá, da cabeceira do rio. O índio legítimo. Esse aí é o legítimo índio. Vamos ver aí a pesca que eu quero que dá aí no rio aí, num lugar bonito aqui. O que é que a gente vai pescar aqui? O que é que a gente vai pegar? Olha aí, ó. Vamos ver se pega uma piada aqui agora. Olha, pegou. Olha o piabão. Piabão bom danado, viu? Olha o tamanho. Olha o tamanho só dessa piada, viu? Vou mostrar pra vocês aí, olha. Olha o tamanho dela. Olha. 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 Aqui, ó. Piabão muito grande. Vamos ver se pega outra. Vamos lá. Perdeu. Mais uma piada aí, galera. Pra vocês curtirem um pouquinho. Vamos ver se pega mais uma aqui, galera. Olha. Mais uma, viu? O negócio começou. Tá bom. Vamos ver se pega mais uma. Perdeu. Vamos ver. Pai, lava minha sandália. Pai, lava minha sandália. Jornalama foi. E meus pés também. Bora ver se meu pai vai pegar, né? Perdeu. Perdeu, gente, ó. A gente tá ali. Timara, tava ali, ó. Tá vendo? Timara ali, tá vendo? E ali, Dudu. Tá ali. Tá vendo, gente? Será que dá tanto pra ver você? Tá vendo pra ver? Tá vendo? Pera lá. Aqui, tá vendo? Tá cheio de juta enorme? Pra você meu pai vai pegar. Um, dois, três, já. Bora ver. Vamos ver. Colinho, bem pra vara. Você vai ficar olhando isso aqui por enquanto. Fica olhando. Olha. Saiu nada. Tá vendo? Tá vendo? Tá puxando, tá puxando. Tá puxando, tá puxando. Tá puxando. Silêncio, galera. Por quê? Os peixes estão indo embora porque a gente tá falando. Bora ver se vai pegar. Malcriado. Cheio de juta agora. Puxa, 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 puxa. Pegou, não. Ah, malcriado. Ah! Pegamos sim, filho. Olha o tamanhão do bicho. Tá vendo que pegamos? Tá vendo o bicho. Eita. Pega quieto pra eu ver. Se não sei o bicho. Vou com um bonito. Um bonito, um peixe pintado. Vamos ver. Nunca vi um peixe pintado. Não é. Pesco bonito, né? Eu tiro uma foto dele. Pronto. Eu tiro uma foto dele. Eu vou ver. A pescada foi um pouco devagar. Não pegou muito peixe. Mas é bom. Uma tarde na beira do rio é bom, viu? Pescando. Aí. Tá o índio aí. O índio pegou uns dois peixinhos. E aí, índio? E aí. Manda um legal pro povo aí. Aí, ó. Esse é o índio paiayá. E, Elie? Manda aí um legal pro povo. Aí, ó. Na hora de ir embora, né, Elie? É. Na hora de ir embora. Epa! Olha aí, ó. O vídeo de hoje é isso aí, galera. Hoje a gente... A pesca foi mais ou menos. Chega em casa e eu vou mostrar, ó. Que a gente pegou. E aí, Marcel. Foi boa ou não foi? Foi. Mais ou menos. Não foi boa não. Foi boa, Dudu? Pra mim foi, né? Pra ele foi. Que a capanga cheia. Rapaz, o índio aí tá alegre que o índio... Peguei um peixe. Peguei um peixe aí. Ó pra aí. É, índio. Índio paiayá. Esse é o índio paiayá. Rapaz, tua avó foi pegada com cachorro no mato, foi? Conta aí a história aí como foi. Toma em conta. Mas eu não sei não. Mãe disse que... Minha avó... Hã? Tinha um... Um... Tipo uma disputa. Quem pegasse a índio ia casar com ela. Aí... Meu avô foi lá e pegou. Teu avô pegou, foi? Pegou a índio aí. Guardou e ficou... Botou no quarto, ficou dando comida até ficar mansa. Que era braba. Era braba. Amarrou, foi? E era minha bisavó. Ah, tua bisavó. Mas teu avô não era índio, não? Não. Era caçador. Caçador ou pescador? Caçador. É, tu é da índio. Finalmente, né? É, acabou o dia, acabou a pesca. Aí, o amigo Virgílio aí. E aí, Virgílio, como foi a pesca aí? Na caça. Na caça. Aí, ó. Olha aqui, eu pegando os peixões quando não pega nada. Ó. Só pegou só dois peixões. É, a pesca hoje foi mais ou menos. Não foi... Não foi muito boa, mas vocês vão curtir aí. Aí, Virgílio aí, do canal Estúdio Virgílio Macedo. Aí, galerinha. Esse é o vídeo. E não se esqueça de deixar aquele joinha, aquele like. E se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Olha a dama. O gado é todo bonito. Vai embora. Vai embora, Virgílio. É. É. Ó, índio aí. Ó, tá no foco da minha capanga. É. Vai cheia. Vamos e vai embora. Não está misturando, não, poeta. Não. Ó, ó. Minha piabinha. É hora de ir embora. Uma subidinha aqui. Uma paisagem muito bonita. Olha o cara da cocada aí, ó. Se você quiser cocada, é só chamar no zap aí. Maciel da cocada. Maciel da cocada. É cocada doce. Não tem cocada melhor. Melhor cocada da região. Melhor cocada da Bahia. Olha o cara. Me vender a cocada. Vem, Maciel. Maracujada. Vem, Maciel. Hã? Me vender a cocada. É, me vender pra qualquer pessoa. Quer ferramidar? É. Quer ferramidar? Aí é limpegar. Nossa de banana. Ouro. Cansou, Ellen? Me ajuda. Vamos lá. Aqui ainda tem a metade da ladeira pra subir, ó. Fortalecer as pernas. Ellen cansou. Tá cansada. Cansou? Ó. A gente já subiu um bocado da ladeira. Uma tarde muito boa, galera. Muito boa mesmo. Na beira do rio pescando, se divertindo. Ai, velho. Cansa um pouquinho, mas vale a pena. Aí, galerinha. O resultado da peça. Olha. Vamos lá.